Música Nós ainda temos o aniversário da cidade para chegar, temos aí algumas comemorações, mas já estamos aqui numa reunião no Gabriel da Prefeita, tradicional, já posso dizer que é tradicional, Festa Junina em Mocooca, é uma festa que agrega o poder público com as entidades, o Kiko Junin. Só que antes eu vou pedir uma licença, dar os parabéns pela sua empresa que acabou de receber um prêmio, né Junina? É, obrigado Cida, já é o sexto ano que a gente participa desse concurso de reuso de água na Fiesp, lá em São Paulo, e esse ano a gente foi contemplado com a primeira colocação, aproveitar aqui para dar os parabéns lá para todo o time da Metalúrgica Inca que se envolveu. Você está aqui representando o Lar dos Velhinhos, a Cecília Neto representando a PAI, cada um representando uma entidade. Casa de Acolhimento de Barretos, nós somos quatro entidades, né? A cidade também colaborou e gostou desse evento, então estamos caminhando aí. A CERDA vai guardando dinheirinho de 3 a 7 de junho, tá bom? Além de ajudar a entidade, a gente se diverte. Teve um público muito grande, né? E as pessoas já estão até perguntando quando vai ser, então acho que essa data veio para ficar aqui no calendário da cidade. Tá certo, tem uma coisa que eles precisam de voluntários, hein? Certo, Junina? E é o principal, é o mais a gente precisa para essa festa sair. Bom, a Cecília Neto está representando aqui duas entidades, né? A PAI e a Santa Casa. E esse ano vocês estão se unindo novamente, as entidades? Com certeza, né? Vocês fazem tudo juntos e depois dividem? A gente faz todo mundo junto, né? E depois a gente divide o lucro igual para todos. E vão trabalhar bastante, né? Com certeza, e muito, muita correria, porque praticamente a festa já está aí, né, CIDA, junho. O que vocês esperam da população para poder ajudar vocês também? Que todos participem, colaborem, nos ajudem, como sempre nos ajudaram. Além dos voluntários que o Jirinho falou, eles estão precisando também de materiais, né? Vamos todo mundo unir. Toda união faz a força, né? Certo? Tá? Obrigada, sucesso, estaremos juntos 3 a 7 de junho. Casa de Acolhimentos de Mococa, em Barretos. Aqui está o representante, Magno, né? Você destina a verba para a Casa de Acolhimento. É, a verba dessa festa, né? Nós estamos aí nas quatro entidades que estão participando. E será destinado à manutenção da Casa de Acolhimento Mococa, em Barretos. Muito trabalho? Realmente. Mas vale a pena, né? É, é uma festa grande, é a maior festa da região, em termos de festa junina. É bem trabalhosa, mas ela compensa. É uma festa que traz aí para a cidade de Mococa um evento diferente, um evento cultural, um evento tradicional na nossa região já. E a gente espera contar aí com a colaboração de toda a população mocoquense. Olha só que bacana, aqui está o mentor da festa. Então, imagine, é a prefeitura, as entidades, o João, que é uma pessoa que pensa longe, né? Ele sonha e concretiza. E esse ano, mais uma vez, esse ano vai ter uma grande novidade, um grande show também. Não é, Cida. A gente tem que entender o seguinte. A festa, acima de tudo, é da cidade. É do povo. Então, quando a gente sempre falava que em Mococa tinha, hoje a gente tem o orgulho de fazer, Mococa tem um grande evento junino que transcende as nossas fronteiras. Porque a gente escuta quando vai ser, nós vamos, as pessoas... Então, isso é um orgulho para a Mococa. E, além de tudo, assim, tem a visão social da prefeita. Por quê? Ela investe na criança, na arte da criança, na família. E, acima de tudo, quando a gente investe na criança, a gente investe na família. Eu estou feliz, porque hoje a gente não pode falar, em Mococa tinha, não. Em Mococa tem um grande festival junino. Terá sempre. Terá sempre, sem dúvida. Olha que você tem tanta gente envolvida. Agora tem o Carlos, que é o diretor de escultura e presidente da festa. Vamos falar dos shows, né? Do que o povo gosta. É um feriadão, um feriadão de Corpus Christi. Então, a gente fechou a banda Bicho de Pé. A banda Bicho de Pé, assim, é esse... Melhores forrós, né? Melhores bandas de forró do Brasil hoje. É nível de falamã, Sarrastapé. E eles vão estar aqui no dia 6. É uma sexta-feira, em pleno Festival Junino, né? No meio do Festival Junino, animando lá a nossa festa. O festival vai ter também as danças, as danças... Vai ter também o concurso de música. É, o Departamento de Cultura é responsável por toda a parte cultural da festa. Então, além da música, né? A gente vai ter lá o concurso de cantores juninos, né? Infantil e juvenil, né? Com as escolas, nós vamos chegar até as escolas dessa semana, com os regulamentos. Concurso de poesia com tema junino. Concurso de desenho e pintura com tema junino. Além de quadrilhas, danças típicas. Muita... Só uma festa junino. Não, é uma festa cultural mesmo, né? Uma festa que lembra o nosso folclore. Então, é isso que a gente quer valorizar. Foi na agenda, bicho e pé. E a ofetriã da festa é a prefeita, né? Que tá agregando... Eu acho que você fica bem feliz com essa história de fazer parcerias, agregar todo mundo, uma festa em comum. Eu fico muito feliz. São entidades muito grandes aqui na cidade. E o que eu gosto mesmo, Cida, é a parceria. Porque quem ganha é a família Mocoquense. Quanto mais parceria nós fazemos, o aproveitamento é maior, todo mundo fica feliz. E eu também fico feliz. Nosso povo ficando contente, eu também fico muito feliz. Claro. Bom, a grande festa do Carnaval já deu certo, agora a festa junina vai dar mais certo, hein? Virou tradição. Já tem gente de fora ligando, marcando pra vir. Então, com certeza, é um sucesso. Pode convidar os filhos pra vir, os vizinhos. Os filhos, as visitas. Quem quiser. A região, né? Então, é uma festa que já virou tradição. A gente costuma dizer que o Festival Junino é a festa da família Mocoquense. E isso deixa a gente muito feliz, de fato. Você vai rir sem perceber Felicidade é só questão de ser Quando chover Deixa molhar Pra receber Salve